E aí pessoal, eu sou o Mosca e eu vou ensinar pra vocês o C-80 No Coplight. Passo a passo para vocês. Pra você mandar essa manobra, você tem que primeiro mandar o C-80 de front. Você vai mandar o C-80. Quando tiver 110 graus, vai tirar o pé da frente, colocar no cão e vai empurrar. Depois você coloca de volta. Entendeu? Os erros mais comuns dessa manobra é quando você manda ela muito devagar. Aí você vai colocar o pé e vai travar. Isso também acontece quando você manda o C-80 com o pé muito antes. Uma velocidade até que boa. Então, você tem que deixar o tronco leve. Se você deixar o tronco muito pra frente, você não vai ter força pra chutar o seu pé de trás. Se você deixar o tronco muito pra trás, você não consegue voltar. Você tem que deixar o tronco na metade. Onde é a metade? Então, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido. Essa manobra é fácil. Você pode tremer em um dia. Basta vocês terem. Então, é nóis. Bom tronco pra vocês. Bom treino. Falou. Tchau. 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 Tchau.